É verdade que pra ficar arrumado tem que usar salto? Mito ou verdade? Hoje a gente tá no Mito e Verdade. É o que você vai saber no quadro Moda em Dia com Ju Paixão. Oi, Jaque! Oi pra você que está em casa. Chegou a hora de aprender a olhar pro seu guarda-roupa de uma forma diferente no Moda em Dia. E hoje é dia de aprender a sair do óbvio do salto e apostar em looks com sapatos baixos. Mule, rasteira, sapatilha, tênis, bota, são muitas opções de sapatos baixos que podem ser seus aliados na hora de fugir do salto. Seja por motivos de saúde ou até por conforto mesmo. Aqui no Moda em Dia você aprende a montar looks diferentes sem sair do chão. O Mundo na Moda já se prepara pra estação mais quente do ano e o conforto é destaque na próxima temporada. Os sapatos baixos vêm em todo tipo de look e são ideais para o dia a dia. A rasteirinha é o sapato oficial do verão. Ela garante conforto além de ser um sapato super fresco. Os looks com rasteira podem ser simples ou até mais arrumados. Nesse look, por exemplo, eu escolhi uma saia midi plissada com um cropped de linho no mesmo tom e um blazer ainda pra arrumar. Os looks com rasteira podem ser simples ou até mais arrumados. Nesse aqui eu escolhi uma saia midi plissada com um cropped de linho no mesmo tom e um blazer pra arrumar. A rasteira rosa e um tom metalizado vem pra dar um ponto de cor super lindo no look. Que tal sair do óbvio e usar uma calça pantacour sem salto? Nesse look eu escolhi um sapato que está super em alta, o mule, que garante conforto e praticidade já que é só colocar ele e tá pronto. Nesse look eu escolhi uma pantacour com um tricô canelado com a camisa off-white seguindo o mesmo tom. Nos pés um mule super colorido pra quebrar aquele clima mais sério da composição. Quem disse que não dá pra curtir uma festa de tênis? Ele já vai chamar atenção em um ambiente que pede salto, mas ele vem pra quebrar a proposta. Nessa composição eu brinquei com brilho. O vestido de paete vem em um tom rosa que super combina com o prata do tênis, já que o fundo deles é um pouco parecido. Tem alguns vestidos que a gente acaba abandonando no guarda-roupa, aquele de um batizado, de um casamento ou até de uma formatura. Mas ele pode virar facilmente um look de praia no fim de tarde, basta ter criatividade. Nesse look eu optei por uma rasteira que não tem traseira, um item que está super em alta no momento e ganha na praticidade. Com um vestido longo de crepe. Pra mudar eu escolhi um forro um pouco mais curto que deu esse A Super Praiana no vestido. O tênis é o queridinho do conforto. O calçado pode ser combinado com peças mais sérias, como de alfaiataria, estilo essa calça. No look eu escolhi uma t-shirt que repete o detalhe laranja do tênis, que é o protagonista do look, já que ele além de cor, tem brilho e transparência. E aí? Qual combinação vocês mais gostaram? Curtiram as dicas? Os looks usados nesse episódio do Moda em Dia são da loja Blitz. E você de casa, tem alguma dúvida de moda? Manda pra gente através do nosso WhatsApp 999359918 ou no Instagram, arroba você em dia oficial. Quem quiser também pode me acompanhar no arroba juliana s paixão. Até a próxima terça, com mais dicas práticas para o seu guarda-roupa. Música